Olá meus amores, e aí como é que vocês estão? Eu estou bem, melhor agora porque estou aqui gravando mais um componente curricular para vocês e hoje será o componente curricular de sociedade e cultura, tá bem? Hoje eu irei fazer uma retrospectiva do conteúdo da aula anterior, onde nós falamos sobre cultura e diversidade. Mas antes de começar, vamos procurar aquele local tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Encontraram? Ótimo! Agora vamos pegar o caderno, o lápis e a borracha, tá bem? Para que vocês possam anotar todas as informações que forem dadas aqui no decorrer dessa retrospectiva. Eu falei para vocês sobre a cultura e diversidade das nossas regiões aqui do nosso país. Vocês sabem que a gente mora aqui no nosso país, o Brasil, não é isso? Então, essa retrospectiva será falando dessas regiões que vocês sabem que tem a região nordeste, a região norte, sul, sudeste e centro-oeste. E vocês sabem qual é a região que vocês fazem parte? Que nós fazemos parte? Sabem? Isso mesmo! Nós estamos na região nordeste. Nós fazemos parte da região nordeste. A professora e meu primo, que nasceu em Salvador, na Bahia, também faz parte da região nordeste? Também faz parte, sim, dessa região, a região nordeste. Aí eu expliquei para vocês algumas festas, algumas comidas que temos aqui na nossa região nordeste. Vocês puderam ver na aula passada que eu falei sobre as festas como o Bumba, meu boi, o maracatu, caboclinhos, carnaval, ciranda, coco, rezado, o frevo, a cavalhada e a capoeira. Coloquei algumas imagens para que vocês pudessem ver estão lembrados no dia, na apostilha que eu mostrei o frevo, a capoeira, o reizado e também falei sobre algumas comidas típicas que é o cuscuz, o acarajé, a moqueca, que a gente tem costume muito de comer aqui na nossa região nordeste. A tapioca também que está muito em gosto e também é típica da nossa região nordeste. Depois que eu falei sobre a região nordeste, eu também fiz comentários sobre as outras regiões, que não faz parte da nossa região, mas que faz parte da cultura e diversidade aqui do nosso país. Aí eu falei sobre a região centro-oeste, eu disse que lá tem uns eventos importantes, umas festas culturais importantes que são acavalhadas, a procissão do fogaréu que acontece no estado de Goiás, tem o cururu que acontece em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul. Falei também sobre algumas comidas típicas que ocorrem lá, que tem lá também, de origem indígena, lá na região centro-oeste, como os pratos principais e a galinhada com pequim, a guariroba, empadão, goiânio, a pamunha, o angu, curau, os peixes do Pantanal. E aí também mostrei para vocês algumas imagens, que foi a imagem da cavalhada e a imagem da procissão de fogaréu, não é isso? Depois eu fui, expliquei uma outra região, porque como eu falei para vocês, o nosso país é composto de cinco regiões. Eu já falei da nordeste, que é a nossa região, estou falando aqui um pouquinho da centro-oeste e vou só fazer a retrospectiva também da norte, sudeste e sul, tá bem? Então agora vamos lá para a norte. Na norte eu falei também de algumas festas populares, que trazem muita visita de turistas, que é o Sírio de Nazaré e o Festival de Parintins, que é a maior festa de Bumba Melboi que acontece aqui no nosso país, aqui no Brasil. Aí eu coloquei as imagens do Festival de Parintins, que é lá na Amazonas, coloquei também o Sírio de Nazaré, a imagem aí na postilha de vocês e também falei sobre alguns pratos típicos da região norte, como tem o pirarucu de casaca, o pato no tucupi, picadinho de jacaré, mussarela de búfala e são muitos outros pratos, além de uma fruta que a gente ama demais aqui na nossa região nordeste. Ela não é típica da nossa região, mas que eu tenho certeza que todos vocês conhecem e gostam, que é o açaí. Quem é que não gosta de tomar um açaí, principalmente nesse verão, nesse calor, aquele açaí gostoso, geladinho? Então, o açaí é típico da região norte. Agora eu tenho certeza que vocês já sabem e não irão descobrir. Eu já tinha falado isso na aula anterior, só estou revisando novamente, para caso você tivesse esquecido um pouquinho, tá bem? Agora, vamos para a região sudeste. Na região sudeste, eu também falei sobre algumas festas populares, como a festa maior que tem lá, é a festa do Divino, a festa da Páscoa e a dos Santos Padroeiros. Com destaque, a peregrinação Aparecida, que ocorre lá no estado de São Paulo. Também tem a Congada, Cavalhadas, em Minas Gerais. E também lá tem a festa do Pumba Meu Boi, o Carnaval e o Peão de Boiadeiro. Só que o Carnaval de lá, eu também mostrei para vocês a imagem e expliquei que aquele Carnaval que a gente assiste na televisão, que passa aí na Globo, na Bandeirantes, que aquelas escolas de samba passam naqueles carros alegóricos muito bonitos, não é? Não é igual a esse Carnaval que a gente está acostumado aqui na nossa região nordeste, com trios elétricos, com blocos. Então, esse é o Carnaval que ocorre lá na região sudeste. Falei para vocês também que lá tem a festa de Bumba Meu Boi. Não é aquela mesma festa muito cheia de turistas que ocorre no Festival de Parintins, mas também é um evento de Parintins, né? É um evento muito famoso, também a festa de Bumba Meu Boi, que ocorre lá na região sudeste. Aí trouxe alguns pratos típicos, falei para vocês sobre alguns pratos típicos. Pratos típicos esse que muitos a gente conhece aqui na nossa região, como por exemplo, o queijo Minas, o pão de queijo, né? O feijão tropeiro, a feijoada, a farofa, o pirão que muitas vezes a nossa mamãe faz em casa, o pirão de carne, o pirão de galinha, o pirão de peixe. Então, muitas das comidas do sudeste, nós aqui no nordeste também gostamos e apreciamos. A mesma coisa eles lá do sudeste também gostam muito das nossas comidas aqui nordestinas, tá bem? Saindo do sudeste e indo para a última região, que eu irei fazer essa retrospectiva de hoje, a região sul, eu falei sobre algumas festas. Já na região sul, nós temos as festas típicas conhecidas, né? Deixadas pelos nossos antepassados, que é a festa da uva, que tem de origem italiana, e o Orquitobfest, que tem de origem a cultura alemã. Ah, professora, e como foi que isso chegou aqui? Como eu falei, foram trazidos pelos imigrantes dos nossos antepassados. Eles vieram para aqui e trouxeram essas festas e assim ficaram até os dias de hoje. Sabendo que a festa da uva é de cultura italiana e o Orquitobfest é de cultura alemã. E também tem o fandango, de influência portuguesa e espanhola. Tem também o evento chamado Pau de Fita e a Congada, certo? E aí vocês podem perguntar o que é que acontece nessas festas. Eu expliquei para vocês que tem a festa do Orquitobfest, que é provando vários tipos de cerveja da cultura alemã. E também tem a festa da uva, onde eles colocam as uvas num enorme tacho e as pessoas dançam pisando a uva, né? Que é de cultura italiana. Falei para vocês também, além desses eventos da região sul, das comidas típicas da região sul, que tem muitos aqui que a gente também prova na nossa região, como o churrasco, o chimarrão. Muitos aqui não provem, eu mesmo nunca provei. Mas tem aqui, muitas pessoas já sabem fazer aqui na nossa região nordeste. Tem o camarão, pirão de peixe, marreco assado, barreado, que é um cozido de carne e panela de barro. E o vinho, que a gente tem hábito também de tomar muito aqui na nossa região nordeste. Finalizando essas cinco regiões, meus amores, fazendo essa retrospectiva dessas cinco regiões, Eu também coloquei algumas palavras que em algumas regiões fala de uma maneira, em outras regiões aqui do nosso próprio país, ela é falada de uma outra maneira. Aí eu citei calçada, que em São Paulo, em alguns locais chamam de passeio. Falei sobre o quebra-molas, que é o que a gente fala aqui, né? Isso na nossa região. Em algumas regiões é chamada de lombada e tartaruga. Alguns lugares chamam de lombada, em outros locais de tartaruga. Falei sobre a tangerina, que é aquela fruta deliciosa que a gente ama chupar, né? Em alguns locais ela é chamada de mexerica. Em outros de bergamota. Em outros lugares de laranja cravo ou mimosa. Falei também sobre a macaxeira, que é o que a gente tem o hábito de comer aqui, né? Ah, hoje vai ser o quê? Vai ser macaxeira. Em alguns lugares chamam de aipim, em outros de mandioca. Falei sobre a abóbora, que a gente tem costume aqui. Hoje vou comer abóbora. Em alguns lugares ela é chamada de gerimum ou moranga. E a pinha, que é aquela fruta que tem aqueles carocinhos pretinhos dentro, também muito deliciosa. Que em alguns locais ela não é chamada de pinha, mas sim fruta do conde, tá bom? Então, fazendo essa retrospectiva agora, eu irei passar para vocês, é claro, a nossa atividade, né? A nossa resolução de atividade. Então, vamos lá começar a responder aqui, agora que eu já fiz a retrospectiva, né? Agora nós iremos responder a atividade. Vamos lá? A primeira questão tem assim, informe três festas culturais que acontecem na região nordeste. Vocês irão informar, de acordo com a apostila, três festas culturais que ocorrem aqui na nossa região. Eu irei responder três festas culturais que eu gosto aqui na nossa região nordeste. Vocês podem colocar três festas culturais que vocês gostam e que sejam da região nordeste, está bem? Então, vamos lá? Eu irei colocar na minha primeira questão o frevo, o carnaval e o forró, tá bom? Está bem assim? Agora vocês irão colocar a opinião de vocês, as três festas culturais do nordeste na opinião de vocês. De acordo, é claro, com a apostila. Depois, na segunda questão, ele diz assim, Marque um X nos pratos que fazem parte da culinária típica da região centro-oeste. Aí ele me deu aqui seis alternativas, onde tem empadão, churrasco, tapioca, feijão tropeiro, angu e peixes do Pantanal. Dessas seis alternativas, só vou marcar o X em três, que é as que estão corretas, que fazem parte da culinária típica da região centro-oeste. Vocês irão marcar o X em empadão, irão marcar o X também em angu e peixes do Pantanal, certo? Só nesses três aqui, que vocês irão marcar o X, está bem? Muito fácil, não é? Estão dando para ver, para dar aquele print legal depois que acabar essa parte, para começar as outras questões. Já na terceira questão, ele diz assim, Enumere a segunda coluna, que é essa, de acordo com a primeira, que é essa daqui. Na primeira, eu tenho número um norte, dois sul, três nordeste, quatro centro-oeste e o cinco, o sudeste. E aí, daqui do outro lado, eu tenho as festas que ocorrem nessas regiões. Então, eu terei que enumerar corretamente. Vamos lá? O meu número um é a região norte. Qual será dessas alternativas aqui, que é as festas que ocorrem na região norte? Hein? Estão lembrados? Hum, tenho certeza que sim. Isso mesmo, meu número um irá ficar aqui, que é referente ao Sírio de Nazaré e Festival de Parintins. Não é isso? Depois, eu tenho o número dois, que é a região sul. Qual será as festividades que ocorrem na região sul? Hein? Isso, vou marcar o dois aqui, aonde tem festa da uva, fandango e etc. Porque tem outros avenos. Está bem? O número três, olha, é a nossa região. A região nordeste. O que será festas que ocorrem na nossa região nordeste, hein? Vamos lá, meus amores? Isso. Aqui, eu irei colocar o meu número três, que é o frevo, a cavalhada e a capoeira. Certo? Depois, eu venho para a região centro-oeste. A de número quatro. E aí, eu tenho ainda duas alternativas. E qual será da região centro-oeste? Será a procissão do fogaréu e cururu ou congada e peão de boiadeiro? Hein? Isso, meus amores. Será que, olha, é a número quatro. Procissão do fogaréu e cururu. Essas são algumas das festividades que ocorrem lá. Está bem? E aí, sobrou para o número cinco, congada e peão de boiadeiro, que é referente à região sudeste. E aí, gostaram? Faço, mas não acaba por aqui, não. Tirem o print, para que vocês possam depois responder com calma e analisar, para que eu possa colocar a quarta, a quinta, a sexta e a sétima e oitava questão. Vamos lá? Já deram? Volto. Agora, eu irei apagar, para que a gente possa continuar com as outras questões. Está bem? Vamos lá? Pronto. Aí, aqui, eu irei agora para a quarta questão, quinta e sexta. Aqui, eu irei para a sétima e oitava. Está bem? Vamos lá para a quarta questão. Na quarta questão, tem assim. Pinte somente os quadrados que se referem às frutas típicas da região norte. Então, ele me deu quatro alternativas. cupo azul, laranja, açaí e banana. Qual será? Tem duas alternativas aí que estão corretas. Isso mesmo, eu irei pintar em cupo azul, cupo azul e a nossa delícia, açaí, que eu tenho certeza que todos vocês devem gostar. Não é isso? Já na quinta questão, diz assim. Qual é a sua região? Hum, é sua, é? Sudeste? Não, isso mesmo. São duas perguntas em uma. A sua região é a nordeste. Com certeza vocês aí, quando eu falei sul, sudeste, devem terem gritado. Não, professora, é a nordeste. Não é? Então, vamos lá. Aí, ele pergunta, depois que ele já sabe qual é, eu já sei qual é a minha região, ele diz assim. Agora que já informou, a sua, agora que já informou, na sua opinião, qual o prato típico da região que você mora? Hein? Qual é o prato típico da região que você mora, que você mais gosta de comer? Qual é, meus amores? Eu irei dar a minha opinião e vocês irão colocar a opinião de vocês. A minha opinião, sabe qual é? Hum, olha. O cuscuz. Eu amo um cuscuz. E vocês? Gostam também? Então, se gostam, coloquem. Se gostam de uma outra que tem lá naquele cartaz que tem a Ronejo e colocou na apostila, tem a tapioca, como eu expliquei na retrospectiva. Tem o acarajé. Aí vocês irão colocar. Está bem? Vamos lá para a sexta questão. A festa cultural que ocorre na região sul, que é conhecida como festa da uva, é de qual origem? Lembram que eu falei? Hum, isso mesmo. De origem italiana, né? Deixada aqui pelos nossos antepassados. Não é isso? Então, agora eu irei para a sétima questão. Onde diz assim. Na sua opinião, quais os pratos típicos da região sudeste, que são bem aceitos aqui em nossa região? Como assim, professora? Quais são os pratos típicos de lá da região sudeste, que a gente ama comer aqui na nossa região? É muito fácil. Vocês lembram que eu falei todas aquelas comidas que tem lá na região sudeste? Então, eu irei dar a minha opinião. Eu amo o feijão, o feijão tropeiro. Certo? O tropeiro, o feijão tropeiro. Vocês gostam também? Eu também coloquei o pão de queijo. Ah, é aquele pãozinho de queijo quentinho que tem aqui. Não é? Eu também coloquei a feijoada. Hum, delícia! Delícia de feijoada. Também coloquei a fara. Vocês irão colocar o que vocês gostam. Está bem? Não o mesmo que eu coloquei. Porque eu tenho um gosto, vocês têm outro. Está bem? E a oitava questão. Além das palavras que sofrem diversidade na apostila, pesquise outras e escreva-as abaixo. Professora, que palavras? Vocês estão lembrados que eu falei que em alguns locais quebra-mola é chamada de tartaruga, né? Ou de lombada. Eu falei também que em alguns locais calçadas são chamadas de passeio. Aí eu quero que vocês procurem mais duas palavras que sofrem essa diversidade aqui no nosso país. Se vocês encontrarem mais do que duas, óbvio. Mas se só encontrarem uma ou duas, coloquem aqui na oitava questão. Está bem? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado. E fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau.